Esse é o China Beat, vai pegar nunca A Barbie que é o da quebrada agora virou fazendeira A Barbie que é o da quebrada agora virou fazendeira Botou no cavalinho, cavalgou na tropa inteira Ela gosta de quem paga em conta, se ele pode estar solteira Botou no cavalinho, cavalgou na tropa inteira A Barbie que é o da quebrada agora virou fazendeira Esta virada na tia, dança em cima da tapeira Esta virada na tia, dança em cima da tapeira Aê, você tá tão diferente E eu puxo, 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 ei Aquei te gostam que é João Luta no cavalinho e cavalga na tropa inteira 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 Aê, não vianta, procura no quem, porra Dia foi para o seu silicone Barrão Você fica tão gostosa de rosa